Olá, você internauta produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos fazendo a cobertura da Ferna Sucro e Agrocana. E agora nós estamos aqui com o Evandro Gussi, que é presidente da Única. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa feira, que é a maior feira de bioenergia do mundo. E acho que é importante também a gente falar que recentemente a Única, que é a União da Indústria de Cana de Açúcar, ganhou mais recentemente a bioenergia também em seu nome. Então, mais um reforço pela Única estar aqui nesse evento tão importante. Um prazer enorme estar aqui na Ferna Sucro, Agrocana. Um grande ponto de encontro da cadeia de valor do setor sucro energético. Então, aqui nós temos, vão estar os fornecedores de cana, vão estar toda a parte de equipamento. Vai estar toda a indústria de bens e capitais da indústria. Toda essa cadeia de valor aqui representada. Com geração de negócios, que é lógico a grande entrega da feira. Mas ao lado disso, esse ponto de reanálise e reagrupamento para uma visão estratégica do setor. Perfeito. Fala um pouquinho para a gente, Evandro, em relação à importância de bioenergia para o setor sucro energético. De se pensar este tema que cada vez mais ganha importância, né? Olha, a maior demanda, ou uma das maiores demandas que o mundo tem hoje, é a energia de baixo carbono. E a bioenergia, a energia que vem da vida dos seres vivos, como é o caso da cana-de-açúcar, do milho e outras culturas, ela é uma grande fonte de energia de baixo carbono. Além dela ser bioenergia, ela é energia de baixo carbono, que é a grande demanda que o mundo possui hoje. Que gera segurança energética por um lado, sustentabilidade por outro lado. Então, assim, o mundo clama, pede por aquilo que nós estamos produzindo. A feira, por outro lado, entra nessa equação mostrando que a gente pode produzir cada ano mais e cada ano melhor. Então, ela tem uma importância enorme, ela está, no fundo, correspondendo a uma grande demanda, a uma grande tendência global. Com certeza. Estava conversando com o diretor da Fena Sucro, né? E tivemos aqui, nos últimos anos, tecnologias, inovações, que hoje já são uma realidade, como o biogás, por exemplo, que ele trouxe esse exemplo. Por exemplo, temos, de fato, diversas possibilidades dentro do setor sucro energético, né, Evandro? Possibilidades que vão ser anunciadas no médio e longo prazo e possibilidades que a gente ainda vai encontrar, né? Não tenho dúvida disso. Veja, primeiro, a produtividade na cana-de-açúcar, que é uma parte importante da indústria, está lá no campo. E depende do incremento de produtividade. Tem muito para crescer, já está crescendo e tem muito para crescer. O aprimoramento das unidades industriais, e a Fena Sucro também contribui muito com isso, é um elemento determinante, porque quando a gente tem mais produtividade, significa que a gente é mais sustentável ao mesmo tempo. Não tem mais aquela coisa, ou vai ser produtivo, ou vai ser sustentável. É o contrário. Quanto mais produtivo, mais sustentável. Quanto mais sustentável, mais produtivo. E, por fim, a gente tem aqui um ponto extremamente importante, que é justamente o aproveitamento de todo o potencial energético da cana-de-açúcar e do milho. Quando a gente pensa no que está acontecendo com o biogás, com o biometano, mas, sobretudo, quando a gente pensa naquilo que vai acontecer com esses dois, que hoje são produtos que estão crescendo a uma velocidade importante, e que me parece que não vai dar para pensar numa usina daqui 15 anos, sem cogeração, como a gente já conhece hoje, e sem aproveitamento dos resíduos para a produção de biogás e biometano, mostra que é um setor, como você bem disse, já tem muita coisa acontecendo, mas o céu é limite para aquilo que pode acontecer. Excelente. E aqui na Fenaçucro nós teremos, durante os próximos dias, visitas de diversas localidades do mundo, mais de 20 nacionalidades, e o que a gente tem feito por aqui tem servido de exemplo para o mundo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Talvez a Índia seja um dos principais países que estão de olho no que a gente tem feito, no caso do etanol e de outras tecnologias, não é, Evandro? Eu digo que, viajando para vários lugares, falando sobre bioenergia brasileira, dá um orgulho danado de ser brasileiro. É assim que eu resumiria. Quando você vê, por exemplo, o primeiro-ministro indiano, o país que vai ser o mais populoso do mundo agora, dentro de um, dois anos, dizer que o etanol, porque viu o exemplo brasileiro, o etanol deve ser uma das suas prioridades estratégicas para a Índia no século XXI. Quando você vê a imprensa indiana dizendo que os indianos querem construir um mini-Brasil a partir do etanol. Isso a gente viu lá, vimos na Tailândia, vimos no Paquistão, vimos agora mais recentemente na Guatemala, na Argentina, nos Estados Unidos, ou seja, tem uma avenida de oportunidade para a gente conseguir mostrar aquilo que a gente está fazendo e mais contribuir para que outros também possam fazer nas suas próprias geografias. Excelente. E nós do Notícias Agrícolas queremos acompanhar tudo isso. Obrigado, Evandro. E nós seguimos aqui, então, acompanhando toda a cobertura da Fena Sucro e Agrocana, que acontece em Sertãozinho, São Paulo, entre os dias 16 e 19 de agosto. Fica por aí. 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 Legenda Adriana Zanotto